A notícia do Esporte Clube do Recife, com ele, Alessandro Matias, do Eu Pratique Esporte. Casar, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca. Esporte, esporte, esporte. E para falar do Leão, que está só treinando, esperando o jogo contra o Petrolina, que acontece no domingo, Alessandro Matias, fique à vontade, bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, Anderson Batista e amigos que estão aqui nas ondas da Rádio Vicente FM, também lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Bom dia para todo mundo. Pois é, desde ontem não se fala em outra coisa, mas tem aquele debate sobre a promoção que o esporte está fazendo em cima do jogo do próximo domingo contra o Petrolina na Linha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. O que é que o esporte fez? O esporte inventou, lançou, inventou não, lançou o torcedômetro. O que é isso? É aquele camarada que vai para o campo tomar sua cerveja e o esporte aproveitando esse público aí, o que é que o clube definiu? Para cada 5 mil torcedores dentro da Linha do Retiro, a cerveja vai diminuir um real no seu valor. Então, é bom lembrar para o torcedor que a ilha não vai poder ser lotada. Por quê? Porque existe aquela área da curva, do outro lado ali, onde era a entrada do vestiário do departamento amador, que fica ao lado da arquibancada do placar. Então, acessuando aquela área ali, não vai chegar nem perto de uma lotação. Então, o torcedor rubro-negro está falando em open bar, open bar de cerveja, na prática, isso aí é uma ilusão. Pelo menos até então, existem problemas na Ilha do Retiro ainda, com relação às entradas, algumas correções, que o corpo de bombeiros, a própria polícia militar já enviabilizam isso há muito tempo. Então, essas obras não foram realizadas e o open bar não fica para agora. Fica, se for o caso, para um futuro bem distante, por sinal, porque essa novela já tem tempo. Então, existe isso. Agora, está aquela dúvida, né? Eu mesmo fico me perguntando, né? Tudo bem, o torcedor vai para a Ilha do Retiro por causa do jogo? Claro que vai. Ninguém vai para a Ilha porque vai ter lá algum show de rock ou outra coisa. Claro que é o jogo. Mas o que está movimentando muita gente na internet, e eu não sei também se esse torcedor vai, né? É a tal da cerveja. Eu sou de outra época, né? Acompanhei e acompanho desde os anos 80 o torcedor rubro-negro, e o perfil mudou muito, né? Então, está sendo preciso fazer uma promoção de cerveja para que o torcedor do esporte grite pelo esporte tudo dentro do Recife. Então, pelo que a gente está entendendo, alguns torcedores dizem pela cerveja tudo, e alguns, claro, que a grande maioria vai dizer pelo esporte tudo. Então, vamos ver lá, nesse domingo, o que é que vai dar. Não acredito no público grande, tendo em vista pelo Campeonato Pernambucano, tendo em vista o adversário, e tendo em vista também que é um domingo, aquela coisa toda. O torcedor tem dado muitas desculpas para isso. Existem duas outras promoções. Fica a reflexão aí a respeito disso. Claro que é válida a ação, mas a que ponto chegamos, né? Prender um torcedor por causa de bebida para levar para um estádio de futebol. Vamos lá. Mês da Mulher, então o esporte comemorando isso, está dando isenção aí da taxa de adesão aí para as torcedoras que quiserem ser sócios de futebol, então a torcedora pode ir para lá. Vai entrar na partida do próximo domingo, em qualquer setor, excetuando, no caso, as sociais, ela vai entrar com o mesmo valor que um sócio do esporte paga. Então isso aí já é bem interessante. Agora, as compras dessas torcedoras aí que querem ir para essa promoção, aderir a essa promoção aí de entrar no estádio com valor de sócio, ela tem que ir comprar nas bilheterias da ilha, tá? Então leva lá um RG, a CNH ou o CPF para confirmar lá no horário da compra. A gente tem também a Timimania, que a gente acabou de falar aqui algumas semanas, né? Cinco apostas da Timimania apresentadas lá na Secretaria do Clube, é o que vale, é que vale, é que vale, no caso, a um ingresso para a arquibancada ali da sede. Se você apresentar CEP, apostas da Timimania, então você vai ter direito a um ingresso para as arquibancadas centrales. Então, do mesmo jeito, leva o CPF, o documento lá, na hora da comprovação. O esporte, então, já está liberada essa situação aí para o torcedor correr atrás, né? As bilheterias estarão abertas na próxima sexta-feira e o Leão treinou hoje pela manhã, né? Seguindo aquela sequência já divulgada pelo clube. Quarta-feira, no caso, hoje, nove horas, treinou pela manhã e quinze e trinta à tarde. Na quinta, amanhã, às três e trinta lá no CP. No caso, sexta-feira, na Ilha do Retiro, às treze e meia. E no sábado, às nove horas, na Ilha do Retiro. É bom e interessante falar que o treinamento dessa manhã foi mais voltado para a parte física, né? Os jogadores, ao final, fizeram um trabalho com bola, mas sempre puxando para a intensidade cardiovascular, cardio, né? Enfim, para esse lado físico todinho aí. Na academia, só os goleiros. Então, os atletas de linha foram somente para o campo. E a gente tem aí algumas palavras na sonora de hoje, né? Com relação a esse assunto do ataque rubro-negro, né? Desde jogos aí passados, que a gente está vendo uma evolução grande do Elton. Está vendo também o Juninho. Se bem que o Juninho também está sendo usado em outras posições. Mas eu acredito que o Juninho, pelo menos essa é a minha opinião, pode ser explorado melhor lá na frente. O problema é que o Brocador, com todas as reclamações de alguns aí com relação à parte técnica, técnica, mas o Brocador tem guardado seus gols aí nas partidas. E aquela história que eu sempre digo, atacante que deixa pelo menos um gol por partida, tem que ser titular. Não pode ser reserva. Então, até onde o Brocador for fazendo gol, o Brocador mantém aí sua titularidade, porque o Elton e o Juninho estão atentos a isso. E sobre esse assunto, a gente conversou com os dois e agora a gente vai ouvir parte dessa zona mista, vamos dizer assim, lá na... que a gente entrevistou eles lá em Caruaru, após a partida, a vitória contra o Central no último domingo. Vamos lá. O Brocador está virando um jogo de xadrez, né? Ou seja, de paciência. Daqui para o Campeonato Brasileiro vai ser bonita nessa disputa de vocês, hein? Cara, é a força do nosso grupo, né, cara? A gente tem um elenco muito forte, acho que todo mundo quer jogar, é evidente isso, mas todo mundo respeita um ao outro. Acho que essa disputa está muito saudável por causa disso. E acho que isso que está fazendo crescer o nosso grupo, todo mundo procurando fazer o seu melhor. Acho que quem está entrando, quem está tendo as oportunidades, está procurando aproveitar bem. Então, acho que só quem tem que ganhar é o esporte. Muito bem, eu ouviu isso aqui o Elton, que também faz o seguinte. Agora é uma nova decisão, né? Um novo campeonato. 90 minutos para valer tudo aquilo que foi feito nessa primeira fase? Exatamente. A gente sabe que essa nova fase agora é um jogo. Então, a gente não pode errar. A gente tem que estar bem concentrado, bem focado, porque é um jogo só onde pode nos dar uma classificação e uma eliminação. A nossa equipe está bem concentrada, bem focada nisso. Vamos trabalhar bem aí, estudar bastante adversário, coisa que a gente tem feito bem. E dentro de campo, a gente procurar fazer o nosso futebol. A gente tem a vantagem, que é jogar dentro da nossa casa. Então, vamos procurar fazer prevalecer esse monte de campo aí. Olha só, vamos... Anderson Batista, esse jogo aí do esporte contra o Petrolina, que só acontece no domingo, a gente tem dois minutos aqui para o esporte, é um jogo importante. Como ele falou, não pode vacilar, porque se vacilar, meu amigo, é aquele joguinho que pode chegar lá. Claro, eu já disse já, o esporte vai vencer o Petrolina, mas também não pode deixar que vai vencer de todo jeito. Eu acredito que essa responsabilidade dos atletas vai ser mantida. O técnico Guto Ferreira é experiente em momentos de decisão, é um cara que sabe trabalhar com o grupo, essa questão de ser favorito e colocar em prática todo o favoritismo depositado. Não vai ter problema algum. Acredito que o esporte vai sim respeitar o adversário e vai jogar diante do seu torcedor, vai ter aí a posse de bola, vai tentar reverter essa posse de bola em volume de jogo e consequentemente em chances claras de gol, para que a equipe não sofra tanto. Eu acredito que essa vai ser a tônica da partida. Diferentemente disso, vai ser uma surpresa para mim e para todos que acompanham o esporte e aguardar também esse caso na justiça. Por enquanto, Petrolina, adversário do esporte, eu já afirmei isso aqui, que eu acredito que o Petrolina deve se manter como adversário do esporte até o domingo, mas o Flamengo de Arco Verde briga aí na justiça por essa vaga. Tem aí a questão do jogador irregular, atuou por alguns minutos, isso que ocasionou na perda de pontos da equipe arco-verdense. Então, vamos aguardar. Mas eu acredito que o Petrolina é o adversário do esporte. O esporte vai entrar focado e tem aí as totais condições disso aí com os três pontos e consequentemente com a vaga semifinal. Beleza, muito bom, Alessandro Matias. Nos encontramos amanhã com mais informações, até porque tem muita coisa, o esporte vai treinar, vai estar se preparando, que o jogo contra a equipe do Petrolina é muito importante aí para o Leão da Praça da Bandeira. Beleza? Tá bom, meu querido. Um forte abraço para vocês no estúdio e vamos que vamos, né? Vamos seguir a sequência dessa semana acompanhando o esporte do Recife nos detalhes. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM com o nosso repórter Alessandro Matias. A notícia do Esporte Clube do Recife com ele, Alessandro Matias, do Eu Pratique Esporte.